Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper. Olha o que nós vamos fazer hoje. Muita gente já tinha mandado mensagem, Lul ensina a gente a fazer uma mochila saco. Mas na verdade eu acho a mochila saco assim meio simples, né? Eu digo bem, eu vou fazer algo diferente nela, né, pra que fique melhor. Olha o que eu fiz, coloquei um bolso grande, é uma mochila bem grande, com espaço aqui dentro pra guardar as coisas, toda forradinha, toda forrada, tá? Esse tassel, esses, né, que eu tô usando, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aí você é só clicar no link que eu ensino a fazer isso aqui passo a passo, bem direitinho, tá? Então, atendendo a inúmeros pedidos, né, eu vou fazer com vocês essa belíssima peça. Olha que maravilha, que coisa linda. Nós merecemos, né gente? Então vamos começar. Tecido principal, duas peças de 50, que é a altura, por 44 de largura, centímetros, né? Duas peças. Tá aqui. Para o forro, duas peças também, a mesma medida. Eu tô usando brim fino, mas pode usar o tricoline, ou outro tecido encorpado, que fica bom. Para o bolso, vamos precisar de uma peça de 44 por 22 centímetros. Para a parte de cima do bolso. Uma peça de 44 por 4 centímetros de largura. Essas alcinhas, que eu não vou usar o ilhóis, então eu vou usar essa alcinha. Por que que eu não vou usar o ilhóis? Porque tem muita gente que não tem o balancinho. Mas quem tiver o ilhóis, coloca o ilhóis ali, que é muito fácil também, fica muito bom. Vamos precisar de duas peças. De 9 centímetros e meio por 5 de largura. O zíper. Tô usando o número 5 38 centímetros. Dois cursores, é opcional, pode usar só um. E vamos precisar pra travinha, pra facilitar a costura, duas peças de 6 por 4 centímetros. Vamos precisar também do cordão. De um cordão. Esse aqui é aquele cordão São Francisco. Pode também fazer com tecido, uma alça mais larga, fica bem bacana. Esse aqui, olha, só pra vocês terem uma ideia da espessura. Virando assim, ele tem 1 centímetro e meio. Tá? Vamos começar pela travinha do zíper. Vou colocar aqui, essa parte que tem 4 centímetros, é a largura. Vou passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina, e vou fazer isso. Fazer assim, do mesmo, a mesma coisa do outro lado. E vou fazer isso. depois que isso aqui tiver tudo ok, costurado, nós vamos pegar essa parte maior do bolso, né, que a outra é só de cima, vamos colocar, então, com o cursor pra cima, colocar direito com direito. Primeiro, antes de fazer isso, nós vamos encontrar aqui o meio do zíper. e vamos marcar, tá? Marcou o meio do zíper, vamos, eu tô fazendo isso pra facilitar, encontrar aqui o meio também, e vamos colocar meio com meio. Há duas marcações. Vamos passar uma costura, né, com o pezinho de zíper, desvirar, e rebater essa costura. ok? Essa parte aqui das alças, observe como eu fiz, encontrei o meio, dobrei as laterais, e dobrei no meio novamente. Vou passar uma costura rente de um lado e de outro. Isso eu vou fazer com as duas peças. Então, vamos lá. Vamos lá. Já posicionei o zíper, ficou assim, tá? Já costurei as laterais das alcinhas, agora vamos fazer isso. Vamos pegar... A parte principal, nós estamos aqui com a altura. Vamos posicionar esse bolso aqui, na parte de baixo. Olha, aqui eu já acertei as laterais das travinhas que sobrou o pedacinho, né? Vamos colocar aqui. Tudo bem certinho. Fica assim. Agora, vamos posicionar essa parte de cima. Olha, ficou assim, tá? Já coloquei os alfinetes aqui. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos posicionar essa outra parte aqui. Vamos passar uma costurinha em toda a volta, desvirar, rebater a costura, dobrar aqui um centímetro pra dentro e passar outra costura por cima, tá? Eu vou fazer isso. Já posicionei o bolso. Observem que essa parte aqui fica presa, ó, é onde eu coloquei essa faixinha. E aqui fica... O bolso fica livre. Passei também uma costura em toda a volta, que é pra prender o bolso na peça principal. Essa faixinha, eu medi dessa base pra cá, sete centímetros. E de sete centímetros pra cima, eu posicionei essa faixinha aqui, nas duas laterais. Agora, vamos fazer isso. Colocar direito com direito. Passar um pezinho de máquina. Vamos deixar aberto somente a parte de cima. Pezinho de máquina em toda essa volta. Vou prender aqui. A mesma coisa, vamos fazer com forro, apenas com detalhe. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu sei que vocês vão acompanhar, né, o... Essa peça para o forro, a largura é a mesma. Eu lembrei agora. A largura é a mesma, 44 centímetros. Só que a altura dela, porque ela é uma peça menor na altura, é 44 centímetros. Ou seja, essa peça para o forro é 44 por 44. Ok? Então, vamos lá. E vamos fazer isso. Colocar direito. Olha, os materiais com as medidas, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se alguém sentir alguma dificuldade, mas não tem, isso aqui é muito simples. Colocar aqui, direito com direito. Costurar aqui, pezinho de máquina. Deixar uma abertura no fundo. Vamos deixar uma abertura... De 12 centímetros. Tá? Então, costura daqui, chega até aqui, é onde vai ficar a abertura. Faz o retrocesso, começa com o retrocesso e segue. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, já costurei as duas peças, né? Deixei só a parte de cima aberta. E agora, vamos fazer a caixinha de leite. Eu sempre uso essas colinhas, né? Cinco por cinco. Faço um quadrado de cinco por cinco, olha. E marco a partir da costura. Tanto das laterais, como aqui de baixo. E eu marco. Marca de um lado e do outro. Na parte do forro, a mesma coisa. Aqui a abertura, né? Que eu falei pra vocês. E a partir da costura, eu marquei também. Tá aqui. Agora, vamos fazer isso. A gente abre a costura, tá? Tá aqui. 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 Dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer na parte principal e vou passar uma costurinha exatamente em cima do risco, ok? Aí, a gente já dá continuidade aí. Gente, tá aqui a parte do forro, tá aqui a abertura. Passei a costura. Abrindo as costuras nas laterais, tá? A parte principal, atenção para o detalhe. Quando vocês forem costurar a caixinha, vocês não vão abrir a costura. Tem que fazer assim, olha. Olha, aqui tá aquela peça que eu coloquei, que é a alcinha. E observe. Tá pro mesmo lado. O mesmo lado, olha as costuras, tá? Aí, só é passar a costura. Aqui, a mesma coisa. Observe pra onde tá a parte da frente, tá? Tudo pro mesmo lado. Então, agora, vamos fazer isso. Eu não vou cortar... Essa parte da caixinha, pra deixar bem estruturadinha essa mochila. Vamos fazer isso. Tá ficando bem bacana, gente, essa mochila. Ficou assim? Olha que maravilha aí que tá. Agora, vamos pegar a parte do forro. Vestir. Vestir. Observe que eu tô aqui, olha. Tá do lado avesso, tá? A parte do forro. Agora, eu vou vestir. Vou colocar aqui. As laterais. Abrindo a costura. As costuras. Direito com direito. De acordo que eu coloquei, né? Então, vestir, né? Olha, tá direito com direito. Aqui o forro. Vou pegar as laterais, onde tem a costura, né? Das laterais mesmo. Vou colocar o alfinete. Tô abrindo as costuras, tá? Das laterais, ó. E colocar a costura com costura. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, pezinho de máquina. Passei a costura em toda a volta, pezinho de máquina. Agora, vamos desvirar. Aqui, pela essa abertura, tá? Tá aqui a abertura. Eu vou fechar. Eu vou fechar aqui com a tradicional costurinha, né? Eu faço na máquina mesmo, tá? Junto aqui as duas partes. E passo uma costurinha aqui. Coloco pra dentro, depois que eu vou fechar. Agora, vamos observar aqui. Nessa parte. Essa parte da dobra, que vai ficar pra dentro. Deixa eu só falar pra vocês certinho, tá? Que é pra mão. É de 4 centímetros. Aqui. Nessa parte pra cá, ó. Aqui tá o forro. E aqui, essa parte que tá a estampa. São 4 centímetros, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou medir direitinho, né? Eu vou acertando. Tá? Aqui as laterais, tudo. Aí, nós vamos passar uma costura rente. Aqui. Aqui nessa parte, bem rente aqui, ó. Aí, em cima, vamos passar um pezinho de máquina a contar daqui, na parte de cima. Em toda a volta, tá? Primeiro uma costura, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Depois, vamos passar uma aqui em cima, um pezinho de máquina. Aqui, nós vamos passar um pezinho de máquina, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela lateral, tá? Um retrocesso. Termina com retrocesso. Costurinha rente. Então, vamos lá. Agora, na parte de cima, vamos passar um pezinho de máquina, tá? Eu tô passando essa aqui do lado direito do tecido. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Então, já costurei, né? Fiz de acordo com o que eu expliquei pra vocês. Abrir aqui nas laterais, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, essa parte aqui de cima não é a parte de dentro, só a parte de cima. Eu fiz uma abertura até no limite da costura, que eu fiz embaixo e essa parte do pezinho de máquina, né? Que foi aqui, nessa parte, e aqui, onde tem a costura. E a abertura ficou nessa posição, nos dois lados. Agora, nós vamos fazer isso. Quem não tiver essa pecinha, pode usar um grampo, gente. Olha, detalhe, eu aconselho vocês a não usar, pra uma mochila desse tamanho, uma corda mais fina que essa, tá? É usar uma corda assim, grossa, pro trabalho ficar bem feito, senão não vai ficar legal. Então, vamos colocar e... Vamos lá. Ah, eu cortei um metro e quarenta e dois de corda, tá? Mas depende da altura, da pessoa que vai usar, mas regula, né? Porque vai ser um nó. Olha, eu tô começando pela lateral e vou sair nessa lateral. Onde eu comecei, eu estou saindo. Deixo assim. Vou, agora, pegar a outra corda. Vou prender. E vou começar na outra lateral. E vou, agora, pegar a outra lateral. Tô saindo aqui, por onde eu comecei, na outra lateral. Aqui, ó. Olha, gente, que mochila linda. Agora, vamos só acertar aqui a parte da cordinha, né? Vou deixar assim, toda certinha. Vamos fazer assim, ó. Abre bem. E vamos deixar isso aqui... Do mesmo tamanho. O outro lado também. Agora, eu vou desfiar um pouquinho aqui, ó. Depois eu desfio melhor, só pra dar um charmezinho. E vamos entrar aqui atrás. Olha, tá aqui, ó. Vamos fazer isso dos dois lados. Entra com uma parte. E dá um nó. Eu vou dar um nó assim. Quem for colocar o ilhote, né? Vai ter que colocar pra dentro. Olha, esse aqui que vai dar o charme. Olha, esse aqui fica bem... Fica bem bacana. Fazer assim do outro lado. Também. Olha aí, meninas e meninos. Que maravilha, que peça linda que ficou. De presente pra vocês. Pronto. Então, mais uma peça pronta, tá? Mochila ficou maravilhosa, né? Isso aqui dá pra fazer... Eu fiz com esses beijinhos aqui, porque ficou feminina. Mas quem quiser fazer masculina, você vai usar um tecido liso, né? Ou um tecido mais masculino. Tecido masculino, né? E eu fiz também com uma cor mais escura, porque a mochila suja muito, né? Mas, tá aí. Mais uma peça pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo.